Marmita, tô de frango assado, me tempere com a sua cana Vai, vai, bate na minha bunda por tá mascando chiclete Com o profil você toca, eu quero aumentar minha nota Que eu sou nota 10, mano, o assunto é piroca Que eu sou nota 10, mano, o assunto é piroca Vai, vai, bate na minha bunda por tá mascando chiclete É pra você, novinha J.P.